Salve, tranquilão galera, aqui quem fala é o Inei, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, exatamente, bom, e o seguinte, hoje nós estamos aqui numa addon nova, addon do Fred Zins, Demon Slayer, mano, e o nosso objetivo hoje será derrotar essa mansão gigantesca, tem uma mansão, é, isso aqui atrás é uma mansão, ela é cheia de zumbis e cheia de mobs do Minecraft, nosso objetivo vai ser chegar no nível mais hard dessa mansão, e é isso aí, mano, basicamente, só que pra fazer isso, antes a gente tem que tá bem forte, a gente vai ter alguns minutos pra se preparar antes que fique a noite, tá ligado, e bom, a noite já tá chegando, né? Preparados, galera? Preparados. Ô, todo mundo aqui tem 30 luck, certo? Certo. Mano, nosso objetivo é um só, mano, hoje, literalmente, sabe qual é o nosso objetivo? Destruir Konoha. Entrar naquela mansão que tem ali dentro e arrebentar todo tipo de mob que aparecer pela frente, mas pra isso a gente pode se preparar, então a gente tem até a noite pra se preparar, porque lá dentro tem um boss. Será que é esse o chefão final que a gente vai ter que enfrentar, será? Ah, me falaram assim, tipo, só me contaram mesmo, que o boss, ele é o primeiro aluno inferior, inferior não, superior. Ah, pode me chamar de... Que o boss, ele é o primeiro aluno inferior, inferior não, superior. Cara, agora que eu entendi o que você queria fazer no meu vídeo, enfrentar o Herobrine, a mansão, né, aquele mapa do Hypixel. Ah, que eu não sabia que era isso, mano, se você tivesse falado mais cedo, eu estive preparado com a textura e tudo. Quê? Como assim, eu não entendi. Cara, nunca joguei, nunca joguei no Hypixel, velho, direito. Não. Verdade, eu esqueci se era do ombro. Ah, não. Se era do ombro. Ah, antigamente no Minecraft realmente jogava Gage. Calma aí, só que eu não era bom. Aí fica meio foda. Bom, tem que ver o que foi que eu peguei aqui, vamos ver. Aí a gente já perde no PVP pro topão, galera. Sabe como é, velho. Ah, top, não foi isso que o final do guerra mostrou, mas tranquilo, amigão. A gente pode fingir que é verdade, tá bom? É porque ele esquece que a gente deixa o top não. Ah, verdade, o top não deixaria de ganhar dinheiro, né? É verdade, isso aí eu mostrei, galera. Faz todo sentido, com certeza ele deixaria. Mano, eu peguei uns bagulho bons aqui pra nós já, velho, velho. Seu sincero, no final da guerra, ele é muito vacilão. Eu queria spawnar lá meu Wither pra acabar com ele. O cara não deixou ele spawnar meu Wither. Você spawnou o Wither? Mas relaxa, o Breno não spawnou. Ah, então foi você, Klinzo. Entendeu? Porque eu vi que tinha o Wither spawnado. Bom, o que isso aqui dá? A gente deu uma sorte boa. Ah, nada. Por que? Você pegou alguma coisa boa aí? Eu tenho 14 maçãs dourados normal e 11 capes. Eu tenho 5 capes só, velho. Caraca, eu não peguei 1 cap, mano. O cara, acho que fazer um portal não ajudaria muito nesse caso aqui não, viu, mano? Não foi o Klinzo que fez, mano? Ah, tá. Porque eu acho melhor a gente sair e procurar, tipo, achar os mobs da Adon. Porque eu quero saber como é que... É, então. Tem total isso. Porque a gente vai precisar de algum modo, né? Pelo que eu mexi na Crashing Table, não tem modo craftável. Ah, deve ser de trocar então, mano. Não, não. Deve ser de trocar também, não. Já conversei com o trocador. Ele não trocou nada. Eu acho que a gente tem que achar uns mobs. Nossa. Galera, eu vou fazer... Eu peguei uma de madeira. Eu peguei uma de madeira de afiação 5 com pilhagem, velho. Nossa, Deus. E esse bicho que tá do teu lado aí? Pois bem, ele era pra ser... Aquele ali na frente ali? É, ele morre ali. Cara, eu acho que aquele ali deve ser o boss que a gente vai acabar enfrentando na final. Mas eu não sei se esses aqui estão atacando, tá ligado? Cara, como que você vai virar Oni se não vai ser o Muzan que vai te dar o sangue? Ah, é verdade, né? E você vai enfrentar o tipo, o maior servo do Muzan, assim, o mais leal. Nossa. Galera, alguém pegou poção de força? Eu peguei. Alguém pegou poção de força nem. Eu peguei poção de íntimo, sabe? Nossa. Eu peguei de decomposição, mano. Vou tacar pra te ajudar. Nossa, nem faz isso. Não vai adiantar nada. Olha a vida dele. Cara, eu fui logo batendo o cu com o Shiba, mano. Eu sou muito burro. Cara, eu tô tentando ir até usando isso agora, mas eu tô com medo de tomar um hit e morrer pro Nusuke que tá atrás de mim. Ele corre lento, ele corre lento, Renato. Eu tô com o Rotaro, eu não lembro o que é. Será que eu tô tendo um tapa pra ver se ele... Não, eles não dão dano, não. Eu já tomei um tapa já. Ah, você tá tentando derrotar o Rotaro? É, eu derrotei ele. É o cara que troca as mentirinhas. Mano, vamos fazer assim. Cada um foca em um pra atacar e a gente tem até a noite, tá ligado? Uma hora ou outra a gente vai derrotar, mano. Porque eles tomam muito pouco dano. Muito, muito pouco dano mesmo, velho. Mas eles dropam coisa boa? É minha dúvida, velho. Cara, provavelmente eles devem dropar. Meu Deus, o cara conseguiu morrer pro Nusuke. Parabéns, velho. Ele tirou muito dano. Cara, eu... Ah, tá, tá explicado. Bom, recomendo eles usarem a armadura. Ô, se alguém quiser ir, mano... Pior que a respiração do Raiden é muito foda. Mas eu trocaria total a dos enits pelo Nusuke. Eu acho que o Nusuke é muito da hora, mano. Eu também. Eu prefiro ele que os enits. Bom, tem o Tanjiro também, né, mano? Mas ninguém achou o Tanjiro, eu acho. É, eu vou... Ninguém achou o Tanjiro aqui, nem ninguém achou ele legal. Foi mal, galera. Nossa, que mancada. Poxa, eu gosto do Tanjiro, mano. Mal da hora a expressão do sol, mano. Ah, mas aí eu gosto da expressão do sol, não é o Tanjiro? É, eu prefiro o Yoruchi. Yoruchi. Yoruchi é personagem novo, né? É uma fruta, é isso? É um personagem. É um personagem novo, é um personagem novo. Não, não é que tu fala o nome, não? Não, é Yorichi. Ah, Yorichi. Yorichi, Yorichi. Yorichi. Você sabe que você sabia que... Isso foi um spoiler. Pô, mano, é só o final. Relaxa com isso. Ainda tem muito filme pra ver. Ah, isso deve estar ligado, mano. Eu terminei, né, mano? Eu terminei. Cara, infelizmente, assim, todo mundo que tá vendo o vídeo do Nek gosta muito da mãe, tá ligado? Desculpa aí, mano, mas ele não sabe segurar pra não dar spoiler. Eu acho que ele é tipo o Peter 2 Nerd, mano. Cara, moça, foi muito que... Ah, tem muita pessoa que acha que não sabia disso, mano. Bom, eu quero ver quem vai comentar falando que não sabia disso. Cara, vou falar uma coisa com vocês. É porque tem muita pessoa que estão assistindo o anime, velho. Sim. Mano, e eu... Ah, mas o anime, mano, quem vai saber de quem eu tô falando? Eles não vão nem saber de quem eu tô falando. Eu tenho que roda de matar eles, né, mano? Até antes de anoitecer, velho. Pera, a gente tem até anoitecer? A gente tem até anoitecer. Caraca, eu não ia andando aqui e pensei que a gente tinha há mó tempo, assim, que... Não, não. Um, dois, três, um já. Não, não, a gente tem só até anoitecer, mano. Já tá anoitecendo. Já tá anoitecendo, deu anoitecer. A gente tem que partir do jeito que a gente tá, mano. Literalmente. É, então. Eu tenho uma armadura de couro, sobrevivendo na vida. Na maior parte. Você é louco, tô fudido. Caraca, Cris, mas olha o que você tá trazendo pra cá. É sério mesmo? É, valeu. Vou pro outro lado. Ai! Meu Deus. Ele vai morrer de novo. Vou nada, vou nada. O cara é campeão de morte, isso aí. Cara... Mano, o Zenith é muito resistente, velho. É, eu tô... Eu tô com uma espalha de diamante, o Zenith tá morrendo. Cara, eu tô com uma espalha de diamante com a fiação... O Inosuke é trader, mano. Deve ter que matar o Inosuke. O Inosuke é trader? Sim, ele troca, mano. Troca por quê? Não sei, tá no vizinho pra mim. Ah, tá, pra mim também. Então não troca. A mesma coisa o Zenith, ele não troca nada. Ele também, se clicar com o botão direito, ele também é um trader. Eu acho que todos devem ser um trader, tá ligado? Mas ele não troca nada. Legal, Zane, Zane. Ô, mano, seria de algum de nós achar o Tanji, né? Pra alguém ter uma respiração diferente aqui, né? É, eu achei o Inosuke aqui, mano. É, tenta derrotar ele, mano. Ô, eu já tô no... Enquanto você tá do Zenith, Kahn? Eu tô, mano, menos da metade. Eu tô no S. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô mais longe que você ou eu tô mais perto? Muito mais longe. Sério? Você conseguiu, tipo, derrotar mais que isso? Não, não. Mais longe, eu falo, tipo, você tá pra frente. Ah, tá, entendi. Cara, ele tem muita vida e não é brincadeira, mano. Se ele não dropar nada, a gente vai enfrentar o boss final ali sem nenhuma espada pra mandar bem real pra vocês. Ô, real, eu tenho pilhagem, mano. Esqueci de falar pra vocês. Eu não sei se quando eu derrotar vai dropar dois modos, tá ligado? Mas eu posso tentar. Ah, eu tenho pilhagem, mano. E ela é uma espada de madeira com a fiação 5. Eu vou tentar derrotar ela, então, com pilhagem, velho. Mano, nossa, tá me dando sono, velho. Daqui a pouco eu vou dormir igual ele, mano. Será que você vai dormir o Game of Thrones, velho? É uma moda do Berserker? Sei lá, mano. Vem o moda do Zeniths na hora. Eu dou uma sonecada, aí já vem, tipo, insta o moda do Zeniths pra mim, velho. Ixi, tá ficando de noite, galera. A gente tem muito tempo não, mano. Eu tô chegando nu agora. Tô chegando nu também, velho. Vocês estão... Os dois são no Zeniths? Não, eu tô no Nosuki. Ah, você tá no Nosuki? Ah, então beleza. Oh, sabe o que faz? Se eu pegar o moda do Zeniths aqui, eu... Se eu pegar com o LUT, eu derroto... Eu vou, tipo, eu viro e derroto de vocês, tá ligado? Tipo, não só o de... É, porque já tá anoitecendo total, mano. O sol tá se pondo já. A gente não tem muito tempo, não. Eu vou tentar pegar na pilhagem. Se der certo na pilhagem, GG. Se der certo na pilhagem, eu vou rapidão. Derroto de vocês, já entra na mansão, derrota tudo e dane-se. Tá ligado? Vai ter que ser assim. Caraca, que pichão existente. Ele é muito existente. Ainda bem que eu comecei a bater nele no início, velho. Você tem noção, minha espada tá quase quebrando. É uma espada diamante com afiação. O cara é fessado, é que realmente... Ele fez pra ser muito complicado. Parece total sentido. Meu Deus. O cara já tá... Não sei se eu ia matar um porco, velho. O porco passou na frente. Matar um porco tá mais rápido que matar qualquer tipo de coisa, né? Parece que você nem tá batendo no mob. Parece que tá, tipo... Oh, tô no final, tô no final, tô no final, tô no final. Nice, mano. Mas tem que vir alguma coisa, velho. Se é louco. Não, não. Se não vier, a gente tá na bosta. Eu vou sem espada pra ela, praticamente, mano. Nossa, mano. Calma aí. Eu... Tem de nítio aqui, parece. Calma. Falta... Mano, falta muito pouco. Não tem mais dedo, velho. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Falta muito pouco, rapaziada. Relaxa, não desiste, não. Falta muito pouco. Desistindo também, não. Falta muito, muito pouco, mano. Se der a inspiração do Zenit, você troca comigo com a Damno Suki? Cara, eu vou matar com pilhagem. Nossa, dropou. Caraca, dropou um monte. Qual que é? Como é que é? Dropou do Zenit, isso mesmo. Cara... A inspiração do dropão é bom? Dropou a roupa. Eu não sei como é que funciona. Nossa, mano. Eu tô com muita roupa. Eu não sei se ela vai ativar, vai dar um maniquirim. O que ela vai fazer? Mas eu tô com um papo de tipo, um Invi cheio de roupa. Meu Deus. Eu tô com medo de utilizar agora e tipo, eu perder o modo, tá ligado? Ué, por que você perderia? Não, acho que a roupa é relevante comparando a nós com o modo. Não, se a roupa for um modo, né? Porque, bom, se for motivar... Ó, vou aguardar. Vamos ver aqui. Caraca, que foda! Veio um monte de coisa? Venho! Vem a katana dele! Nossa, que da hora. Vem a katana dele, eu ganhei força. Caraca! Mano! Mano, que foda! Cara, agora eu fico curioso, mano. Preciso ver. Você ouviu isso? Não. Eu ouvi o trovão do meu lado. Foi eu! Meu Deus. Tá de noite, galera. Bom, a gente não tem mais muito tempo. Calma, calma. Só um minutinho, um minutinho. Cara, eu consigo matar o Inosuke agora. Eu tô quase, eu tô quase, eu tô quase. Sim, sim, sim. Como é que tá aí, Top? Consegui. Tá no final, mano. Se você vir me ajudar aqui, não consegue. Onde você tá? A gente não tem muito tempo. É um problema. Por quê? Consegui. Tá meio longe, velho. Aí, mano, a gente tem que se encontrar. Tô vendo uns entes correndo ali, velho. Cara, eu tô no spawn, galera. Tá de noite, gente. Tem muito tempo não. Ó o Khan em cima. Ô, Khan, se liga. Tem um bagulho pra você. Calma aí. Cadê? Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Pega. Foda, né? É que eu vou botar um direito na tua Nishirin pra ver se tu vai ganhar velocidade. Não, não. Não ganha velocidade, não. Mas a gente solta um raio muito foda. Cara, dá bastante dano. A sua tá da velocidade? É. Você derrotou quem? O Inosuke? O Inosuke. Que foda. Aqui, ó. Tô chegando aqui. Derrotei o Inosuke, galera. Tô indo aí. O que? Cara, e no final ninguém achou o Tanjiro. Deixa eu ver. Ah. É, filho. Aí que o carrega ficou rapidão. Achei que tá quase carregando aqui. Deixa eu ver. Ó, calma. Vou carregar. Quando carregar, eu vou usar. Ficou muito, muito rápido. Tipo, muito. Ine. O que? Calma. Calma aí. Eu fui subir lá pra terminar de matar o Zenitsu, né? Aham. Como sempre, né? Como nós faz... Ah, mano. É sério? Acabou de spawnar. Ah, velho. Talvez se eu espalhe de noite. Ah, mano. Bom, mas o foda é que a gente não tem mais muito tempo agora. A gente vai poder ver a força dele. E se for a renais tudo? É, se for a nais tudo. Será que não dá pra pra falar isso? Vai, desliga. É, bom. Opa, beleza. Dá lentidão em todo mundo quando você usa isso. No! Ai, que é isso? Foi mal. É que se não deu a lentidão, eu tive que usar alguma coisa. Nossa, mas tem muito forte do Zenitsu, né? Nossa, que modo da hora. Foda, né? Ó o do porco. Olha a minha máscara. Quer me dar esse do porco aí? Você quer? Eu quero 200 aí. Aham. Dropa aí. Dropa aí, dropa aí. Vamos preparar logo, vai. Aqui, eu vou dropar as capizão pra todo mundo. Beleza. Cara, o foda é que tem um merda me atacando aqui. Ele não para de atacar, velho. Não, mano. Não tá ali, rapaz. Beleza. Bom, o foda é todo mundo matar ele. Vai se lembrar do mesmo jeito. Ah, vamos vazar daqui, mano. Dane-se. Aê, tô de cabeça de porco agora. Vambora. Vambora. Agora eu sou cabeça de porco. É, real. Eu sou full cabeça de porco. Vamos lá. Vamos lá. Ah, calma aí. Se liga. Você não tem outro não? Tem como combar as duas. Cara, se a gente tivesse pegado tanto dinheiro, mano, a gente teria todas. Valeu, cara. Tem como combar as duas o quê? Olha aí, ó. Tá me olhando não? O cara tá de porco em raio. É, o porco em raio. Como é que você faz? Eu só seguro a espada na mão. Oxi, você deu cabalhota? É. É a relação do... É a espada, não é? Não. Não é não. É assim, assim. Olha aí. Deixa eu ver a espada aí, pra você ver. Ah, é. É, essa da cabalhota aqui na outra. Caraca, que foda. Bom, rapaziada, vambora. Vambora, vambora. Macha. Macha. A gente... Eita, pô. Mano, eu acho que os mobis vai ser a parte mais difícil. Vai ser complicado quando a gente conseguir chegar no topo. Cara, eu acho que deve ser a maior mansão que tem por aqui, né? A questão é qual delas, é? É, eu acho que não é aquela ali, não. Qual? Aqui, ó. Ah, mas essa aí não é tão grande, porra. Eu acho que é essa aqui, mano. Ah, essa aqui mesmo. Vocês têm picareta aí? Eu tenho. Nossa, já vai quebrando, já, vai quebrando, já, vai quebrando. Vai quebrando, já, vai quebrando, vai quebrando. Boa, boa, vai quebrando. Mais. Tem mais um aqui. Beleza. Vamos quebrando. Ó, tem aqui, tem aqui. Vai quebrando. Eu vou loteando enquanto vocês vão quebrando, fechou? Beleza, beleza. Nossa, mas tem muito mobis. Será que vai ter inspiração nesses bagulhos? Não sei. Queria muito que tivesse. Nossa, aqui tem três, mano. Nossa, tem, mano. Calma aí, eu vou ativar meu bagulho pra me correr um pouco mais rápido. Nossa, tem mais pra cá, velho. Aqui, ó, tem. Eu acho que não dá pra aqui, ó. Mano, aqui embaixo tem mais. Aqui embaixo tem mais onde eu tô aqui, ó. Tá indo, tá indo. Calma aí, eu vou usar a impressão do raio. Nossa, que foda. Caraca, aqui, eu usei bem aqui, ó. Tá aí dentro. Calma aí que eu tô lentão, mano. Não sei ver nada. Foi a do raio que deixou vocês lento? Não, foi outro. Ah, tá. Foi o do Inosuke. Calma aí, top. Aí, vai lá. Calma aí, vai lá. Vai, quebre aí. Vambora, vambora, vambora. O primeiro andar já tá limpo, né? Vai ter risco de espalhar mais nada. Acho que sim, a gente quebrou todos os droppers, né? Tá que limpo, enquanto. É, não tá espalhando mais mob, então tá que limpo. Deixa eu ver. É, tá limpo, tá limpo. Acho que é pra cá. É, a gente fez o que deveria ser feito aqui, né? Então, vai, vamos lá. Agora é o segundo andar. Meu Deus, boa. Valeu. Calma, gente. Não entresce, eu tenho medo. O foda foi que até agora a gente não achou um baú, mano. Será que a gente tá realmente na toa aí certa? Cara, eu acho que não, velho. Será que tem bicho, acho que é, mano. É, se tem bicho, talvez sim, né? Mas pode ter bicho de uma patada. Ah, beleza. Achei aqui um baúzão. Nossa! Tem muita capa. Tem muita capa. Eita, pô. Quebra os mob, hein, mano. Quebra os mob, quebra os mob, quebra os mob, quebra os mob. Ó, tem mais baú aqui, hein? Tem mais, tem mais baú. Tem mais aqui, né? Nossa, mais capa. Eu tô com cinco capa agora. Vocês têm quantas aí? Vigi, eu tenho dois. Eu tenho sete. Beleza. Vai pegando. Vai luthando, hein, vai luthando. Cara, eu já tenho cinco, já. Acho que eu não preciso de mais capa, mano. Vai que... Oh, quebra os bagulhos, quebra os bagulhos. Porque só vai... Eu acho que só vai aparecer o boss final quando a gente quebrar os spawners, tá ligado? É. Ou alguma coisa do boss final. Ih, isso aqui. Estranho. Tá aqui. Pronto, peguei. Pera aí, galera. Olha aqui, cara. Calma, calma. Calma, peguei mais uns bagulhos aqui. Oh, foca em quebrar os spawners. Foca em quebrar os spawners. Esquece total que vocês estão por aí. Foca em quebrar os spawners, pelo amor de Deus. Nossa, beleza. Peguei o Eater. Valeu, Top. Cabeça. Cabeça de vaca. Nossa, eu tô com 11 caps, velho. Eu tô com muita, muita, muita capa, mano. Acho que acabou. Será? Não sei. Ah, não. Tá nascendo mais um zumbi, mas... É, tá nascendo zumbi, velho. Eu acho que a gente tem quebrar... A gente vai ter que quebrar todos os spawners, mano. Esse que é o foda. Mas eu acho que tá nascendo zumbi porque aqui é fechado, talvez, mano. Ah, não. Aqui é o 7, 7. Tem spawner. Achou o último? Já foram todos, já, será? Bom, então acho que agora a gente pode avançar. Vamos ver pra onde a gente tem que ir agora, mano. Bom, se for essa torre aqui... Ah, só tem um lugar. Ah! Ali onde o Top Line tá. Só tem realmente um lugar. Tinha um negócio aqui, mano. Não sei o que que era. Tava completo? Ah! Então deve ser isso que liberou. Agora... Ah, tá. Boss final. Tá ali atrás, ó. Calma aí. Tem teia. Calma aí. Boa. Legal, mano. Legal, mano. Quem spawnou? Top Line. Tá, vamos reativar o modo. Vamos aproveitar que ele tá todo cagado ali. É, não bate nem não, velho. É, não bate nem ainda não. Todo mundo tá pronto aí? E aí? Beleza, ó. Eu tenho 11 capos comigo, mano. Nossa, eu tenho duas. Eu tenho duas que eu tô indo no suco, velho. Não sei porquê. Ah, tá. Pode ir? Pode, 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 pode. Vamos embora. Poxa, ele tá bugado. Não bate aí, hein? Bugou. Calma aí. Não, vamos fazer isso justo. Não, vamos fazer isso justo. Aí, pronto. Aí, agora é. Agora sim. Meu Deus, vamos sair aqui. É, vamos pro lugar aberto. Pelo amor de Deus, não é um só não, cara. Do quê? Tem dois. Tem dois? Calma aí, cara. Tem três. Tá louco, mano. Vai, vai. Foca, foca ele, foca ele. Foca ele, foca ele. Cara, eu tô com o capo aqui na dúvida. Meu Deus. Real, tem dois mesmo, mano. Calma aí, vamos se dividir, então. Vamos se dividir, vamos se dividir. Vamos se dividir. Vamos se dividir. Ó, eu tô aqui no canto, tô aqui no canto com um. Beleza, alguém pega esse outro que tá aqui no canto também, mano. Tô tentando, ele tá focando o Criso, velho. Então vem aqui comigo, eu tô com ele. Calma. Jogou minha markup aqui já, pra eles não me acertarem. Pronto. Speed. GG. Vamos lá. Nice. Caraca, tio. Logo dois, mano. Era pra ser um só, eu acho. Não era? Não sei. Acho que alguém clicou na placa sem querer, mano. É, ou alguém clicou na placa sem querer, porque não é possível, mano. Ou bugou também, tem essa. Calma aí, cara. Eu tô tancando, tô tancando. Ô, caramba, o bicho não deixa nem eu comer meu pão, mano. Pera aí. Aí, deu certo. Não, eu quero usar a respiração pra estar com medo de trabalhar vocês. É, eu tô vendo. Foi mal, usei. Usei também. Usei também. É, foi mal, tive que usar. Nossa. Tá bom, então é combo, então. Cara, se ele... Pode usar, usa tudo, usa tudo. Eu não tomo... Ele não toma dano pra respiração, galera. Vai adiantar muito, não. Ele não toma dano. Ele é muito OP, mano. Ele é muito forte, velho. Meu Deus. Foi mal, cara. Você quebrou minha armadura aí, velho. Fui eu, mano. Foi mal. Foi um tapa sem querer que eu dei em você. Caraca, mano. Eles são muito fortes, velho. Na moral, mano. É, mano. Tenta ativar a respiração pra ver se dá mais algum... O quê? Pera aí. Eu tenho uma ideia, tenho uma ideia. O quê? O que vai ser útil, talvez? Inês, eu tô... Coloca ele no canto, né? Tá. Coloca ele bem no canto. Tá aqui. Calma. Relaxa. Eu consigo aguentar, tá tranquilo. O que você tá fazendo? Ah, você vai trapar ele? Agora eu vou te soltar. Ah, agora eu vou te soltar e vai aí. A gente vai ficar batendo mesmo. Beleza, me solta aí. Não, tô dando crítico nele pra caramba. Tá aí, gente. Tá brincando. Ó. Tá. Tá. Ah, não deu. O que foi? Sai, 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 sai. Então, calma, calma. Eu vou bater nele pra ele voltar. Beleza, beleza. Calma, calma. Tô batendo nele. Coloca ele de volta, coloca ele de volta. Coloca ele de volta, coloca ele de volta. Coloca ele de volta. Ih, meu Deus. Saiu por um bloco. Ah, mano. Eu tenho dois blocos comigo aqui, velho. Essa que é a merda. É que eu não consigo parar de bater. Se eu parar de bater, ele vai sair. Calma, calma. Isso aí, eu não consigo sair. Calma, calma, calma. Ah, já era. Escapou. Escapou, escapou. Escapou, escapou. Escapou. Calma aí, calma. Ia dar muito certo. Mas a gente pode fazer o esquema dos blocos pra cima, tá ligado? Aham. Cola aqui, ó. Calma, eu tô vencido. Ele não tá indo. Eu tenho três blocos aqui. Teria de atrapalho muito rápido, mano. Vamos lá, vamos lá. A gente conseguiu o trapão aqui, hein? Deixa ele no canto. É, tô vendo. Nossa. O cara tá todo cagado ali no cantinho, velho. Eu vou usar a espada Zenith. Só recomendo você usar. Ah, você tá usando já. Ah, a gente tá dando dano até, pô. É. É, a gente tá dando dano. Pô, mata compilhagem, gente. Pra ver em vários modos. Toma, cuidado. Não, mano. Ai. Nossa, aqui. Eu tô subindo, tô subindo, tô subindo. Meu Deus, volta rápido, volta rápido, volta rápido. Pelo amor de Deus. Tem pilhagem aqui? Meu Deus do céu. Ô, parece que a espada é muito forte, viu, cara? É, é muito forte. Só que não é contra nós. No player normal é muito forte. Eu acho que ele não deve dropar nada na pilhagem, mano. Que é um dos superior, tá ligado? É. Meio óbvio. Os outros dropou porque, bom, era normal. Nossa tá indo aqui, hein? Caraca, é o nosso também. O nosso, os dois, né? Falei, cara. Spawnou outro em cima da minha cabeça aqui. Eu tava focando em um, mano. Caraca, eu acho que eles não param de spawnar até a gente matar logo, velho. É, a gente precisa matar. A gente precisa matar. É, a gente precisa matar muito rápido. Quando vocês terminarem de matar aí, velho, já vira no outro que tá aqui. Porque ele tem dois em cima de mim, mano. Literalmente, eu tô tancando dois do superior. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, que lag. Meu Deus, que lag. Que lag infernal, que lag infernal. Caraca, cadê você, cara? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Beleza, meu modo tá acabando, cara. Tanca, tanca, tanca rápido, tanca rápido. Calma aí. Beleza. Ah, mano, dane-se. Eu não vou usar o mod novo, não, mano. Seja o que Deus quiser, velho. Vai ser assim mesmo. Eu volto com esse daqui. E aí, Top, Criso, tá de boa aí, mano? Porque é bom. Tem dois, tem dois superiores focando em mim aqui, mano. Tem, 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 tem. Mais e muito. Meu Deus. Tô subindo. Mas você matou o Criso, velho. Mano, ele veio, foi, foi, foi tipo... Obrigado, mano. Por que que tem dois? Meu Deus. Eu não sei se vai me acertar. Cuidado pra me acertar. Meu Deus. Tá, beleza. Eu tô conseguindo matar um aqui, Top. Calma aí. Beleza, mas... Não tem como. Tem dois focando, velho. Você tem capi? Eu tenho, eu tenho ainda sete capis. Relaxa. Ô, ele vai dropar. Dropou, dropou. Meu Deus. Bom. Bom. Pelo menos ele dropou um modo, Top. Você pegou? Peguei. Ainda bem, velho. Que se eu... Tá na minha frente, foi mal. Mas o modo é uma merda. Quê? Pois é, o modo é... O modo é muito ruim. Talvez... Talvez a... Talvez a Katana seja boa. Pra ele ser só realmente uma boss fight, né? Talvez. Ele deve ser só um boss... Bom, o último tá com vocês, mano. O tempo de eu voltar, talvez seja o tempo de vocês matarem ele. Comigo aqui, galera. Cara, é isso. Ô, pelo menos a inspiração dele deve ser forte, né? É possível, velho. Quero muito, mano. Qual que é a inspiração da primeira loja superior? É... Lua. A lua. Ah, é da lua. Meu Deus, caiu todo mundo aqui. Ele caiu junto. Calma aí, calma aí. Ô, eu tô com a loja superior. Calma aí, deixa eu ver. Passinha ele aí. Deu speed. Vem, um toque? Ah, meu Deus. Tá usando que é isso, Zé? É, não. Tô falando mega sério. E ela é muito fraca. Cara, é literal por ser só uma boss fight. Vambora matar essa merda. Vai ficar maneirinho, pô. Vai ficar maneirinho, mano. Acho que não, porque essa não é a blood art dele, de certo modo. É o quê? Não, não bate, não. Só toma cuidado pra gente não se acertar, porque a gente se dá dano, pelo menos. Eu não acho que esse seja... Que a gente precisa virar um ninho, porque essa não é meio que a blood art dele. A blood art é a espada, né? Sim. A respiração é dele mesmo, do que ele teve. É, então... É, bom, a gente só tem a espada, né? Esse que é o foda. Tá tentando trapar ele, boa. Vai lá. Eu consegui. Continua tentando. O Cris colocou um bloco atrás dele, que o moleque burro, mano. Meu Deus. Não deu, né? Ele troca, velho. O Cris foi ajudar, ele atrapalhou, velho. Oh, mas a espada dele é a mesma coisa que a do Nuzuki. Não ajuda em boss nenhuma. Tipo, só dá o speed. Não tem sentido. E isso que é a demo art dele, velho. É, então. Não faz... Eita. Boa. É uma top. Ah, foi... Não. Ah, não. Ela dá um knockback também, mano. A espada dele fica mais forte. Mano, é o último. É o último, é o último, é o último, cara. Nunca vi alguma coisa... Aê, boa. Nada que a gente possa fazer, velho. Não, nada que a gente não possa fazer, esqueci de dizer. É, bom, a gente conseguiu derrotar. Ah, tá. Pensei que ia começar uma guerra aqui, viu? Pra Cris, cara. Ah, então. E aí, cara? E aí, cara? Oh, que isso, velho? Ah, se você quer começar uma guerra, a gente começa uma guerra, pô. Relaxa. Nossa, fiquei lardou. É, é o top line. Você... Eu e você... Ah, não faz isso. Calma, hein. Eu tenho que ir embora aqui, mano. Tenho que resolver esse cara aqui, mano. E aí, cara? Ah, tá. Tadou com isso. Ah, o Cris, eu correndo. Ah, eu queria tanto batalhar contra o... Vamos batalhar, pô. Batalha de Slayer contra Slayer. Vamos lá. Cola aí. Vamos ver quem consegue... Vamos ver quem consegue levar aqui em primeiro. Nossa. Eu fiquei... Calma, mano. Parece... Parece que vai tomar meio que um pau, né? Nossa senhora. Bom, alguém mais quer vir uma batalha de Slayer versus Slayer aí? Eu quero. Ah, você vai estar de lua. Lógico. Vai ficar de fora, cara? Imaginei. Relaxa, Top. Eu tenho uma coisa aqui que pode me ajudar bastante. Vamos lá. Você vai ir com isso? Ah, Rafa. Pera aí, a gente vai respirar. Caramba, véi. Você como se pensa nisso tão rápido, cara? Eu estou fazendo provão, mano. Do nada. Eu também tenho. Como que eu penso nisso tão rápido? Não, não vou comer, não. Dane-se. Vamos. Vamos até a morte. Como um bom Slayer faria. Vamos até a morte. Caraca, realmente, véi. Mano, eu não sei se... Sei lá, se eu tenho alguma vantagem ou se... Realmente vocês perderam. E aí, cara? Qual foi? Bom, eu acho que é isso, né, galera? Até o próximo vídeo. É nóis. Bom, hoje literalmente viramos Demon Slayers aqui. Viramos Slayers. E derrotamos o primeiro ano superior no Minecraft. Mas é isso aí. E no final, todo mundo acabou também sendo derrotado. Fui. E aí, gente. E aí, gente.